É, confusão em tiros, viu meu amigo, na estação da Lapa, assustando inclusive as pessoas que passavam por lá, mas a guarda municipal chegou em cima. Bota o gordinho no ar aí. Noite de pânico, tiros, terror aqui na estação da Lapa. Esse é o retrato, ou foi o retrato, da noite da última segunda-feira. Segundo informações, dois homens em uma moto entraram em velocidade na localidade onde nós estamos. Meu amigo, bom dia, tudo bem? O senhor estava aqui ontem à noite, não? Não, não. O pessoal já comentou alguma coisa da prisão, dos tiros que tiveram ontem aqui à noite? Eu sei que eu estava no recesso, estou voltando a trabalhar hoje. E comentou nada ainda? Não, hoje não. Muito obrigado, meu irmão. Esse vídeo que aparece na sua tela foi gravado por uma pessoa que esperava um ônibus aqui na estação da Lapa. O carro estava parado próximo ao muro, que Raimundo Carvalho está mostrando. Nas imagens, dois homens no chão. Os outros seriam guardas municipais do serviço de investigação, serviço velado. Os dois homens na motocicleta estavam praticando assaltos um pouco mais acima, fora da estação da Lapa. E com isso, esse serviço de investigação da guarda municipal recebeu a denúncia. Houve uma perseguição. Na tentativa de fugir, eles entraram na estação da Lapa. A troca de tiros aconteceu até que perderam o controle da direção e acabaram caindo na localidade. Desses dois homens, um foi identificado. O outro, ainda não. Não se sabe, ao certo, qual o estado de saúde desse rapaz. Apenas que ele foi levado para a emergência do Hospital Geral do Estado, onde está à disposição da justiça criminal. Vale ressaltar que a dupla é suspeita de praticar inúmeros assaltos aqui nessa área. Nós recebemos também um áudio que fala a respeito da situação de ontem à noite. Como vocês estão vendo aí, noite de tensão. Ontem, na maior estação de transbordo da capital, a estação da Lapa. Como vocês viram aí, uma perseguição policial. O resultado você está vendo na tela. Você já acompanhou tudo aí na reportagem de Fábio Gomes. É, meu querido, a bandidagem está solta. Não tem dia, não tem hora. Imagina, depois de um dia de trabalho, você dentro da estação, escuta os estampidos, os disparos, o acidente que aconteceu. A gente parabeniza aí a equipe da guarda que estava no local, realizou aí a prisão. Ao pessoal da Transalvador aí, todos envolvidos. E é isso, a bandidagem não para, por isso que a gente sempre exalta a guarda, a polícia militar, que continua na rua, fazendo o seu trabalho, mesmo com um momento difícil. Não é que nós estamos vivendo, que é a pandemia, mas ainda assim, os nossos guerreiros, firme e forte na batalha aí da nossa cidade, no interior do estado também, que a gente está aqui para o mundo todo. Uma hora.